Oi todo mundo, hoje eu vou fazer uma resenha, desculpa se a luz estiver meio estourada, eu estou tentando gravar perto da minha janela hoje, mas é a resenha de alguns produtos que eu recebi para testar esses produtos, mas sem nenhum compromisso de dar uma resenha boa ou ruim, realmente a companhia me mandou para testar e a companhia tem um site chamado Makeup Boutique, eu vou colocar os links e tudo mais caso vocês queiram checar aqui na balada de mais informações e também vou escrever aqui do lado, mas são produtos um pouco mais voltados assim, uma pigmentação maior, pensando um pouco mais em uma maquiagem profissional e eu pude escolher o que eu ia testar, então eu decidi testar a coisa tanto para os lábios quanto face, bochechas, olhos, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser começar pelos meus itens favoritos, que na verdade eu ando levando comigo na minha necessaire, e eu só levo comigo na minha necessaire o que eu realmente gosto, então eu realmente adoro esses três que eu vou falar, que um é o blush e o blush que eu escolhi é na cor 3 e ele é esse rosa com um pouco de pêssego mate e ele é muito, 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 muito lindo. Então vamos fazer um swatch aqui, ele é bastante pigmentado, aqui, mas eu gosto dele porque na hora de esfumar ele é de uma delicadeza enorme, você coloca na bochecha e apesar de ser tão pigmentado ele mescla muito bem com as bochechas, então eu ando levando ele na minha necessaire porque minha embalagem dele é fofinha, é assim de rosquear, é um plástico bastante duro, durável, a minha necessaire aguenta muito tranco, indo para a faculdade e ele não tem nenhum risquinho, nem nada, então não é algo fácil de quebrar, o que é bom porque também se você encomendar vai ser uma encomenda internacional, então uma embalagem que dure e vale a pena, mas eu adoro essa cor, essa cor é uma gracinha, é muito, muito, muito linda e ela é bastante universal, serve tanto numa branquinha, super branquinha como eu, como também serviria sem problema numa menina um pouco mais morena, eu diria que para negras a melhora é um pouquinho mais forte, mas o site tem várias coisas. Então em seguida vamos ao batom. A minha primeira impressão do batom, na verdade, eu gostei muito da cor, eu escolhi um cor de boca, sem cor de boca puxada para o rosa queimado, porque é o tipo de cor de boca que eu prefiro usar no meu dia a dia, é a cor 3 também, sem querer, os dois são cor 3, e ele tem uma pigmentação boa, mas não é super pigmentado, o acabamento é mais cremoso, então está aqui, esses daqui são alguns swatches, só com ele assim, então ele colore legal a boca, mas ele não é forte demais para usar no dia a dia. A primeira impressão do batom, ele tem um cheiro diferente dos meus outros batons, eu não consigo pegar do que é o cheiro, mas não é um cheiro desagradável. Ao mesmo tempo que é doce, ele tem um toque meio, não vou descrever, meio... É uma coisinha doce, mas aquele doce que não é de chocolate, não é muito enjoativo, tipo um doce português. Então eu estranhei um pouco o cheiro do batom, mas eu gostei muito da cor dele nos lábios, ele tem uma fixação boa, assim, consigo passar umas 2, 3 horas sem reaplicar ele, o que é bom no batom para o dia a dia, né, você não quer ter que ficar muito tempo com ele. Ah, reaplicando ele, você quer alguma coisa que realmente seja ruim, eu espero que seja melhor, então eu já vou mostrar de novo aqui a cor do blush, ele parece muito vivo, mas ele fica super sutil, então, swatch de novo, tá aqui na minha mão, e vou mostrar de novo a cor do batom. Mas de qualquer modo, uma coisa que eu gostei do batom, então, foi a duração, porque eu não tive que reaplicar ele várias, várias vezes. Então, o outro item que eu não carrega na minha necessidade é o gloss, que ele só se chama de gloss. De novo, a embalagem do batom é de um plástico bastante durinho, no sentido de resistente, é preto, basiquinho. A embalagem não é, assim, muito cheia de frufru e tudo mais, mas principalmente do blush, eu realmente gostei. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse blush durou muito na minha pele. Eu tô com ele hoje, não tenho certeza se vai mostrar na câmera, mas eu tô com ele desde as nove da manhã, provavelmente, e ele continua muito, muito, muito bem na pele, e eu não reapliquei nenhuma vez, sendo que normalmente eu reaplico. Mas, enfim, o gloss. O gloss eu peguei na cor 7, que é esse rosa pêssego. Esse daqui é a cor mais universal, assim que eu consigo pensar pra um gloss. A pigmentação dele é suave. Aqui. Ele fica bem um rosa pêssego, ele fica lindo. Eu vou colocar aqui por cima do batom que eu estou, mesmo que eu esteja usando um batom super rosa, ele dá uma amenizada na cor super brilhante do meu batom. Não sei se tava parecendo super brilhante, mas ela é super brilhante. Ao mesmo tempo que ele não fica grudento nos lábios. Sabe quando você... E você sente gloss? Esse daqui eu não sinto, ele vai muito suave. Ao mesmo tempo que ele tem uma fixação boa pra um gloss. Gloss nunca vai ter uma fixação no batom, mas tem uma fixação muito boa pra gloss. Eles têm versões com shimmer, brilho, mas eu gosto muito que ele é opaco, então ele não fica exagerado. Ele só tem esse brilho super sutil, que espero que a câmera esteja captando. Então, espero que a câmera esteja captando. Eu tive probleminha, por isso a minha cara aqui de... Uh, fui pega. Então, mas ele tem um shimmer muito suave, então gosto bastante. Eu não gosto de gloss cheio de brilho, glitter e etc. Enfim. Mas esses são três itens que eu tô gostando tanto, que eu ando usando assim no meu dia a dia. Blush, eu ando revezando entre eles e o meu da Sigma quase todo dia. E a outra parte que eu gosto muito, que são sombras. Eu escolhi três sombras. E a embalagem delas é como uma versão reduzidinha do blush, que é de rosquear. Essa daqui é a minha favorita, ela é a cor 469. Mas tá tudo notado, caso vocês quiserem saber. E ela é um roxo azulado lindo. Essas sombras, pigmentação muito boa. Muito boa mesmo. Essa aqui tem um acabamento mais opaco. Pode ver que é uma cor fantástica. Essa aqui é uma cor que eu vou usar bastante em tutorial, provavelmente. A outra, que é 609, é um violeta. Muito linda. De novo, uma super pigmentação. Essa aqui é sem base. Então, eu gosto dessa embalagemzinha de rosquear. Bem simpática. E a outra eu pedi super básica, porque eu acho que a gente precisa pra testar de verdade uma marca. E eu já tenho outros marrons assim, que nem esse. Mas eu acho que pra gente testar uma marca, a gente não pode testar só as cores mais malucas. A gente tem que ver pelo básico. Então, eu pedi um marrom escuro, mate. Que é o 498. De novo, super pigmentação. Então, como já dá pra ver. As sombras tem uma pigmentação maravilhosa. A violeta, esse daqui é o roxo azulado, esse daqui é o marrom. Todas elas tem uma pigmentação linda. Maravilhosa. De qualquer modo, super fácil de esfumar. Sem perder a cor. Quando você for testar uma sombra... Hoje o telefone não para de tocar. Vou esperar alguém atender. Olha só, ainda quanto pigmento tem no meu dedo, mesmo eu tendo passado aqui. E o meu casaquinho amado, pra não perigar, ficar com ele muito manchado. Mas enfim, pode ver que elas são super fáceis de esfumar. E mesmo eu tendo passado a sombra, pode ver que ela realmente é super pigmentada. Um pouquinho que já sobra no dedo, já passa a cor. Então, gostoso de esfumar. Cores pigmentadas, vibrantes. Agora, por exemplo, tem de face que eu recebi pra experimentar. O primeiro é uma maquiagem em creme. É uma base em creme. Eu pedi na cor 1, que é a mais clara. Mas tá tudo tocando. Esse daí foi meu relógio. Mas ela é muito clara pra mim. Eu ando usando ela, mas quando eu vou fazer contorno com base, eu uso ela com uma base mais clara. Porque, infelizmente, ela é muito clara pra mim. Então, se você for comprar no site, eu aconselho comprar um tom acima do que você acha que você é. Aqui. Então, pode ver que ela é super clarinha pra mim. Mesmo aqui, espalhando bem, ainda dá pra ver onde eu passo ela. Então, eu uso ela pra filmar essa resenha. Mas então, coloquei um pouco mais da base aqui. Ela é super clara pra minha pele e eu lamento isso porque ela desliza super gostoso na pele. Muito, muito gostoso. Quando eu uso ela pra fazer contorno, eu tenho a pele oleosa. E eu não tenho nenhum problema. Ela não me deu espinhas nas áreas onde eu passo, né. Eu cheguei a passar no rosto inteiro, umas vezes, pra testar se não dá espinhas. Porque tô fazendo uma resenha, acho justo que eu teste. E ela não me deu nenhuma espinhas, não deixou mais oleosa. Só como é uma base em creme, se você tem a pele oleosa, mista, se a sua pele não é seca, tem que passar um pó por cima. Senão, ela não vai controlar super bem a oleosidade, mas ela dá uma super cobertura. Então, eu gostaria muito ainda de ver, tô pensando, talvez. Mas essa base no meu tom de pele provavelmente seria a base que eu usaria pra sair de noite. Porque eu daria uma cobertura super completa. Então, a minha pele esconderia todas as manchinhas e tudo mais. Então, aprovado, mas cuidado com as cores. Se você tem a pele seca, vai ser melhor do que se você tiver a pele oleosa. Outros meus dois itens favoritos são esses riscos enormes. Pode ver que é do mesmo tamanho da base, mas são corretivos. Tem os corretivos normais, de cor de pele, que vem desse tamanho. Mas no caso, o que eu pedi foi o branco e o verde. Então, aqui o branco e o verde. O verde é super claro e aqui tá o branco. Como você pode ver, o verde é o que eu mais uso. O branco, o que eu uso? Quando eu quero uma iluminação bem sutil... Não vai dar pra mostrar com essa mão. Vamos lá. O dedinho limpo. Então, quando eu quero iluminar bem sutilmente, eu uso o corretivo branco. Claro que agora não tá tão bom, né? Porque por cima da base que eu passei de manhã não vai ficar uma maravilha. Mas o que eu gosto também de fazer com ele é o que eu fiz num truque, inclusive num tutorial já publicado, que é aquele que eu fiz depois com a pink gloss, aquele do final do concurso. Que é colocar como base no começo aqui dos olhos e daí colocar a cor branca por cima, porque ela faz um pop bem grande. Mas o que eu quero mais falar é o do verde. Esse daqui é o melhor corretivo verde que eu já usei. Eu já usei uns três diferentes. Gosto muito, muito desse. Porque a textura dele é um pouco mais grossinha, mas não deixa de ser macia. Ou seja, como corretivo, ele tem uma pigmentação muito boa. Então você precisa só de um pouquinho dele, tá? Fazer o cancelamento do vermelho. O corretivo verde é pra você cancelar vermelho. Então o que eu faço? Se meu rosto tá inteiro vermelho, eu pego um pincel do Fiber e tiu-tiu-tiu-tiu-tiu. Só um pouquinho dele no rosto inteiro pra cancelar e depois passo a base normal. Ou em cima de alguma espinha pra cancelar. Mas o que é legal é, por ele ser tão macio, às vezes eu pego uma espátula, tiro um pouco, misturo com um primer ou um hidratante e jogo no rosto antes da base normal. E assim cancela toda a vermelhidão. Ao mesmo tempo que ele é bem gostosinho de misturar com a base e com o primer. Fica um pouco mais consistente, mas fica supimpa. E pelo preço, vem muito corretivo aqui. Muito corretivo. Então o preço vale muito a pena. E você vai levar meia vida pra usar o verde. Os dois últimos itens são um pouco incomuns da minha pessoa ter pedido. Que são dois glitters. Aqui eu fiz o swatch deles, mas já tá meio ruim. Então vamos lá. Eu pedi. Deixa eu refazer aqui só o swatch do glitter. A Mari derrubando o frasco na nossa embalagem do glitter. Eu gostei bastante porque tem furinhos nela. Então ao contrário daqueles glitters que não tem, você não vai ter mais glitter que você precisa. Mas como são furinhos bem pequenos, eu costumo bater a embalagem assim, pra conseguir pegar o glitter na tampa. E aqui no pincel. Ele é super fino o glitter, super, super fino. Aqui. Esse daqui, que eu acabei de passar, é esse multicolorido. Ele é muito, muito, muito fininho. Muito fininho mesmo. Tão fininho quanto os meus da MAC. Eu tenho dois glitters da MAC tão fininhos quanto. Esse daqui é mais pigmentado. Esse daqui é o 3. E ele já é um violeta. A embalagem é da mesma maneira. E aqui já tem um swatch dele. Ele é violeta com brilhos prata. Esse daqui é um glitter mais pigmentado mesmo. Pra usar como sombra glitterosa. E eu gosto muito deles. Glitter você sempre tem que ter alguma coisa embaixo pra fixar. Ah, não adianta passar glitter pele nua. Mas realmente gostei. Principalmente por causa da embalagem e da finurinha deles. Então, é essa a resenha individual dos itens que eu testei da Martora. Não tenho certeza se pronuncia assim. Mas se eu tiver errado, eu me corrijo. Os meus itens favoritos. Então, em suma. Blush. Tem uma possibilidade grande. Que eu vou pedir outras cores de blush. Quando eu acabar os que eu tenho aqui. As sombras. Achei que valeu super a pena. As sombras. Elas são lindas. Gostei da embalagem. Sei de tudo. Eu tô fazendo em ordem, assim. De preferência. Depois, o corretivo verde. Os meus corretivos. Mas, principalmente o verde. Porque eu ando tendo muito uso pra ele. Batom em gloss. Empatados. O glitter. E a base é meio ruim. Eu deixei ela por último. Eu gostei muito dela. Eu daria, tipo assim, uma nota 8. Mas, como não é o meu tom de pele. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ser avisada. Por exemplo, se vocês forem comprar de site. Comprem um tom acima do que vocês acham que você é. Mas, pode ter sido um erro meu. Eu podia ter perguntado pro dono do site. Mas, enfim. O site, ele... Estou na Europa. Mas, ele tem a versão em... Tem a versão em português. Tem a inglês. Tem espanhol. E eu acho que tem francês ou italiano. Um dos dois. Ou os dois. Então, não tem problema. Se você não entende inglês. Você pode ir lá e pedir do site. O pacotinho que eu recebi. Veio super bem embalado. Veio super seguro. Não demorou muito pra chegar. Acho que umas duas ou três semanas. Chegou tudo sem problema. Uma caixa bem discretinha. Assim. Não é o tipo de caixa que a alfândega vai virar e falar. Espetinha. Pediu maquiagem no morangão. Não. Não vou falar isso. A embalagem é discreta. O que eu prezo muito. Muito, muito. Não fui taxada. E gostei bastante do site. Recomendo pra vocês. Gostei muito dos produtos. Se você tem procura de blushes e sombras. Super, super, super cheque. A Martora. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Por tudo. Quero agradecer ao Aldeir. Por ter me mandado as maquiagens. Foi muito gentil da parte dele. Gostei de tudo que eu recebi. Como eu já falei. Assim. Alguns super, super... Tchau, boniquinha. Muito obrigada por assistirem. Por tudo. E tchau.